Bom dia, bom dia, galera. Tudo bem com vocês por aí? Só que tá tudo bem, né, gente? Como sempre é um dia após o outro nessa luta. É difícil, vida. Demais? É difícil. Saber não é tão difícil, né, gente? Tudo passa. Calma. Tudo passa, né, gente? Cara, moço. Não dá, João vai ficar. Mas, João, vai. Difícil, vida. Saber não é tão difícil, né? Porque tudo passa. Filhos nascem do mundo, né, gente? A gente tem que entender isso. Tem mãe que fica desesperada, né? Tem que desfixar, eu entendo. Eu e o seu mãe, eu entendo, sabe? Mas... É isso que os filhos nascem pro mundo, né? A gente também tem que liberar, né? Porque... Tem hora que nem pra escola a gente quer mandar. Tem hora que eu mando.